E aí Júnior! Chegou a hora, mano. Vamos embora, malucão. Vamos lá, Júnior. Trouxe uma galera. Vamos ver se jogar agora. Tá todo mundo aí. Apresenta aí, Mourado, Eliembra. Beleza? Boa noite, Mourado. Minha mãe, minha mãe. Pulou agora, minha mãe. Acabou de ir. Acabei de pular. Beleza. Vamos lá então? Vamos embora. Agora é nossa vez. Vamos embora. E aí Júnior, chega na porta do avião. Segurando o chão. Cabeça levantada. Saltou, dobra pra uma hora. Vai esperar bater no seu ombro. Abra o braço. Aí viu a câmera pra te ver. Chupa, filha da puta! Isso mesmo, levanta. Vamos embora. Já era, malucão. É nóis. Carinho aí, Mário. Carinho aí. 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 Vamos embora? V Olha lá. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá 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 Vamos lá